É isso aí, nação rubro-negra, aquele forte abraço para você que me acompanha aqui no canal Gustavo Henrique, dando choque. Tô chegando com muitas informações, notícia mais importante do ano, decisão tomada pela diretoria do Flamengo com relação ao aproveitamento de alguns atletas e muito mais a partir de agora. Olha, tô aqui naquele descanso, recarregando as baterias, mas vocês sabem que eu não podia abandonar vocês e não vou fazer isso nunca. Então mesmo no descanso, diretamente aqui de Ilha Grande e Ilha Bela, né, na verdade, tô aqui chegando para bater um papo com vocês. Viram pelo tom? Eu confesso que tô chegando aqui para fazer esse vídeo com vocês um pouco chateado hoje. Pelo falecimento do grande amigo e irmão rubro-negro, Bruno Lucena, coordenador de patrimônio histórico do Flamengo. Uma das pessoas que mais sabia da história do Flamengo atualmente. Um cara sensacional, que infelizmente foi vítima de um infarto fulminante e nos deixou. Então, todo carinho do mundo para a família. Bruno é um cara muito querido. Eu tinha até a ideia de convidar o Bruno para fazer um quadro aqui no canal, mas infelizmente o Papai do Céu nos levou ele antes. Isso faz parte, isso é da vida, mas fica aqui para mim uma tristeza muito grande nesse momento. Uma tristeza muito... um negócio profundamente lamentável. Mas acontece, né? São coisas da vida. Ele partiu, tá nos deixando e vamos com tudo. Eu quero anunciar para vocês aqui, eu quero falar para vocês da 1xbet. Eu tô falando do maior aplicativo de apostas esportivas do mundo. Lá o retorno é garantido. E você que ainda não tá inscrito, o link tá aqui no comentário fixado. Você faz o seguinte, na primeira vez que você entra, a sua grana é dobrada. Você investiu R$600, leva R$1.200. O limite é R$1.200, né? Investiu R$100, ganha R$200 de crédito. Investiu R$200, ganha R$400. Olha, são campeonatos de todo mundo para você apostar e para você ficar de boaça ligado. Então, dito isto, eu continuo aqui e agora vamos falar um pouco da decisão da direção do Flamengo com relação aos jogadores que não vinham sendo muito aproveitados. O elenco profissional do Flamengo, ele só vai se representar no dia 15 de março. Agora, foi batido o martelo. Michael, Pepe e Gomes vão jogar o estadual. Eles pediram, não querem saber de férias não. O Michael, então, faz muito bem, jogou pouco, jogador importante. O volante Hugo Moura retorna de empréstimo e também será aproveitado. Então, esse é o Flamengo para o estadual. Será 90% do elenco. Os meninos do Ninho, que com certeza vão representar da melhor maneira possível. Eu não tenho dúvida disso, enquanto os titulares têm essas férias aí merecidas de duas semanas para voltarem com tudo, recarregando mesmo as baterias e voltarem dando choque, né? Conforme eu gosto de dizer, faz parte. Uma outra notícia que não é boa. O Flamengo informou até agora há pouco, de forma oficial. Após novos exames e consulta com cirurgião especialista, foi diagnosticada uma lesão de ligamento cruzado no joelho direito do atleta César. A cirurgia será realizada no dia 7 de março, 7 da manhã, no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, pelo doutor Max Ramos, acompanhado pelo doutor Márcio Tanuri. Realmente lamentável o César agora ser emprestado pelo Flamengo, aí para o Atlético Goianiense. Um jogador que ia ganhar uma rodagem, ia poder jogar. E acontece isso. São fatalidades, né? É aquilo. A gente não tem como controlar certas coisas que acontecem na carreira dos jogadores, certas coisas que acontecem no futebol. Está no título do vídeo, é assunto principal, notícia mais importante do ano no Flamengo. O Flamengo foi octa-campeão. Muita gente discute, foi perdendo que mudanças precisavam ser feitas, que isso, que aquilo. E todo mundo está observando tudo que vem sendo feito e o que o Departamento de Futebol do Flamengo foi tente. Eu quero dizer para vocês, trazer para vocês agora, aqui, nesse momento, com muita tranquilidade e serenidade, que o técnico Rogério Senna continua no Flamengo para a temporada de 2021. A decisão está tomada, é irrevogável, é irrefutável e tem um apoio de todos no clube. Tanto da presidência do Flamengo, como da direção do Departamento de Futebol. Então, muitos de vocês me perguntavam, Choque, o Rogério vai continuar? Não vai? Eu vou ser sincero para vocês. Eu sempre acreditei que era uma questão de tempo para o Rogério sair. Mas, é uma decisão da direção do Flamengo que, evidentemente, a gente respeita. Eu, inclusive, até recebi aqui, como justificativa, por uma pessoa muitíssimo importante dentro do clube, o seguinte, ele foi campeão brasileiro, ele tem contato com o Flamengo até 2021. Então, isso tudo acabou embasando, ancorando a decisão pela permanência do técnico Rogério Senna até o final de 2021. Ele já vem participando ativamente das conversas com o Departamento de Futebol para a estruturação da temporada desse ano, que para a gente vai começar na próxima terça-feira. E o Rogério Senna, participando de todas as decisões, falando e conversando sobre reforços, chegando junto em assuntos palpitantes, participando de tudo que vem sendo conversado. Então, qualquer tipo de situação, a partir de agora, que vocês escutem falar a respeito de um novo técnico, que foi sondado, que foi conversado, vocês podem ter certeza que é mentira. A decisão está tomada e não vão voltar atrás. O Rogério Senna será o técnico do Flamengo nesta temporada. Aí eu já abro um parênteses aqui para a sua participação, meu amigo torcedor rubro-negro, minha amiga torcedora rubro-negra. O que vocês acharam dessa decisão da direção do Flamengo de manter o Rogério Senna como técnico? Eu sei que, sob o comando do Rogério, foram 18 jogos, 11 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, e 54 pontos disputados, 36 conquistados, o aproveitamento de 66,6%. Esses os números do técnico Rogério Senna à frente do Flamengo. Campeão brasileiro levando o Flamengo à octa. Então é isso, nação. A qualquer momento eu volto com muito mais só para vocês. Dando choque! Tchau, tchau, tchau!